E aí galera, mais um vídeo de hoje e mais um vídeo de Minecraft galera, hoje estamos aqui em um mapa E o mapa de aventura galera, na 1.8.1, o nome desse mapa é The Abandoned Village A Vila Abandonada é o que eu tentei falar em inglês E bom galera, vamos lá para esse mapa, aqui tem um hardcore Normal, vou no normal eu acho né Ok, isso é um teste de você tá ouvindo a voz do cara Bom, vamos clicar aqui no normal, eu tenho que usar um teste de pack meio que especial para esse mapa Ok galera, vamos lá A história é a seguinte, teve uma guerra, como a maioria dos mapas teve uma guerra E os villagers tiveram, estão presos no Nether e eu tenho que salvar ele Bom, eu acho que isso aqui é o caminho Ok Alô galera, e aí Tem alguém na vila aí, eu tava querendo, eu tava passando por aqui, eu queria ser Paz, eu pego a comida aqui então Tá galera, alô galera, tem alguém aí, vou pegar a semente aqui, vou pegar tudo É, village, tudo bem? É, os villagers sumiram daqui Os village, não, os village não Tom's Well.shop Ok Fragmento de prismário Prismarinho Vou pegar né, fazer o que? A vida me fez pegar esse fragmento que dá dano né Ainda Bom, aqui é Point stick Caraca, isso era tipo, arma do Lodge de arma do cara e acabei roubando ela Que pode ser colocado em desordem de pedra, beleza Tem um livro de help, vamos ler esse livro aqui É, Eiffel, se você está lendo esse livro, me ajude Meu nome é Tom e eu estou durante uma guerra entre esqueletos e villagers Eu estava, abrid, suveiva, não sei É, abrid, pra sobreviver Agora eu estou me escondendo em um bunker under the down hell Então quer dizer que tipo, ele está escondendo em um bunker que é tipo um negócio, uma capula né Uma cúpula Embaixo da torre É, da torre Para acessar esse banco você precisa da lever Do guarda da torre Ok, eu vou precisar da lever do guarda da torre Pra ir chegar até esse cara que é o Tom Tudo bem né, eu vou usar essa lama aqui que é mais da hora Aqui tem a Jody Berry Que é a biblioteca de Jody Aqui tem, é, Bips Até agora nada, vamos procurar a galera Cadê, tem aqui Bom, o cara está no bunker da torre Então o cara é da torre da vila Ali Ali é a torre da vila, vamos entrar aqui A porta está aberta né Tem um bunker por aqui Aqui, tem um bunker por aqui Vamos dar para subir mais para cima ali Eu tenho uma lever Tijolos de pedra Ah, tijolos de pedra Bom Ali não estava E vamos ver aqui se tem alguma coisa aqui embaixo Será que tem? Ok Aqui é escuro e não tem nada Temos que procurar o lugar onde está esses caras Rapaz Vamos olhar em todas as casas então Onde são os villas Aqui Aí tem um baú Machado com aspecto flamejante Bom, vamos limpar aqui a vila Porque eu vou ficar com fome Ih rapaz, não dá para quebrar Deu ruim Sinto e chora Eu tenho que colocar isso no tijolo de pedra Bom, a vila é essa Não acho que não tem mais nada da vila Acho que tem Não tem mais nenhuma casa que eu não olhei É, esse aqui eu já olhei Espera aí Será que está aqui? Só tem essa casa que eu não olhei, né? Ih rapaz, o que é isso? Leva para onde? Ai, eu Filha da teia Fiquei preso na teia Ok, vamos subir aqui O que temos aqui? Nada Bom, temos que ter um bunker aqui Tijolo de pedra Tem que colocar isso no tijolo de pedra Ok Ai Ótimo Não cai a JV Cai Deixa eu ler o livro novo Para ver o que a gente tem que fazer É Eu estou me escondendo em bunker Under the town hall Ok Precisa da lever Já tem uma lever Tem que colocar em algum bloco de Tijolo de pedra Chegar no topo Aqui o baú Tom skin Ok, peguei a chave do Tom Peguei a chave do Tom E o que temos aqui? Tem um lugar ali atrás Olha só Tem um lugar ali Aqui Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Algum lugar se abriu Deve ter sido aqui Aqui Boa Ok Estamos aqui embaixo E temos o que? A chave Olá Tom Alô É Finalmente você chegou Bom Se eu tenho que chegar Eu não sei, né? Obrigado pela comida Amigão E eu tenho que salvar Esses caras aqui É Só isso mesmo Vamos conhecer Esse bunker aqui Mine Eu tenho trabalhado Num teleporte Para o Nether Mas Can run Poderia correr Nas minas Aqui Colete Eu gostaria Que não coleta Peraí Obsidian Tem que Aqui Tem que coletar Obsidian Obsidian Beleza Essa é a parada Aqui Opa Eita Piga Tem que coletar Obsidian Para Finalizar O projeto Agora Eu tenho Picareta Não tenho Picareta Agora Tem que ir lá A parada É essa Mandaram Aqui Level 1 Ok Esse é o level 1 Tem que achar Obsidian Checkpoint Descer One leverage Aqui Achamos One leverage Juro de pedra Tá galera Você pode trocar Esmeraldas Hum Ok Você pode trocar Esmeraldas Com Tom Para pegar Mas ok E se você precisa Ah Isso Eu peguei Esmeraldas Isso é um sinal Que eu tenho que ir lá Com Tom E trocar por algum item Que eu preciso Vamos lá Para Tom Tom está aqui em cima Homem Tom Aê Consegui fazer o parco Aqui Teste de vida Galera Bom Temos dois Eu consigo o que Pô Tom Vacila É Vacila Tom Será que vai aumentar Mais coisas É É Eu peguei Um Flint Steel Não sei se eu vou precisar Disso Mas eu peguei Vai que né Serve para alguma coisa Vamos voltar aqui Vamos descer lá Onde eu estava antes Aqui não era Para cá Nossa senhora Complicado Tem um caminho Não tem caminho Por aqui Nada Aqui Também Ai Que susto Tamananda 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 Ah não Não vou morrer Você está zoando Ah eu não morri Eu não morri O cara nasceu PVP galera Que susto Temo Ok Não tem nenhum Bicho aqui não Um arco Boa Força Esse arco Não é a melhor coisa Do mundo Mas vai me ajudar A sobreviver Beleza Vamos marcar as escadas Arco e flecha Prepara agora Achei por aqui Eu tenho que Ok Não é por aqui É por aqui sim Tem um caminho por aqui Aqui Ok É a porta aberta Para o segundo nível Da mina Beleza Vamos para lá Comer aqui a senhora Agora Onde é que é o segundo nível Da mina Onde é entrar No segundo nível Da mina JTB Eu não sei Eu vou me perder aqui Daqui a pouco Mas ainda vou me perder Ok Tem esse caminho aqui Que eu não fui ainda Aqui Nível 2 Nossa senhora O cara está acertando Na cagada Beleza Temos aqui o que Oh zumbi Desce a emeralda Aí cara Obrigado Beleza Agora temos 3 Uff Tambada Matei Tem uma pedra aqui normal Temos aqui Nada Opa Tem dois caminhos Vamos para a esquerda Aqui tem muitos zumbis Vamos matar todos Beleza Matamos Nossa Tem um zumbi Cabeça de Ghastly Qual é a lógica Disso Nível 3 Aqui é o nível 3 Esse aqui é o nível 3 Do nível 3 De chancada This way first Ok Esse caminho é o primeiro Eu estava dizendo a placa Vamos lá Vamos lá Nossa O cara é ninja Nosso cara é uma anta Aí não perdeu os itens Porque para mim Precisava de algum comando Esse caminho é o primeiro Vamos lá Aqui Até agora tudo bem Galera Eu estou morrendo no bloco Eu estou morrendo no bloco Deixa eu ver se eu consigo Aí Boa Aqui Ah rapaz 10 anos de parkour Menino Ih rapaz Piorou Achei que estava bom Tem que piorar Aí Beleza Picaria de diamante Agora podemos quebrar o obsidian Minero de esmeralda Olha aí Já deu até a dica Vamos voltar aqui Porque eu sou bom Eu não vou errar o parkour Vou voltar até pelo parkour Para mostrar minhas habilidades Né 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 Aí consegui Segundo caminho Olha por aqui Ih rapaz Não estou gostando desse caminho não Galera Esse caminho é tenso Eu acho que alguém vai morrer afogado Ah não vai não Vai 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 E vamos descer agora Aqui tem um bloco de esmeralda Ah não Eu não vejo que só para ter uma esmeralda Isso está desuso Isso está desuso Isso está desuso Tem mais coisas aqui O que é que tem aqui em cima Eu tenho Você consegue Vai E vai E vai E vai E vai Vai Jotinha E Ai aqui não respira Mentira né Aí beleza Consegui não morrer Dois caminhos Vou para a esquerda Primeiro Nossa senhora Peguei um arco Ok vou voltar para lá Deixa eu organizar meu inventário Tudo bem Consegui aqui Aqui Beleza Tem coisa para cá Tem coisa para aqui Não tem nada Galera Galera Eu vou morrer Sobrevive Respira Não Eu não Respirei Nossa Vamos voltar Nada mais rápido Possível Aí Consegui Beleza Está um caminhão Meio longo Um pouco longo Um pouco longo E eu tenho que salvar Esses villars Rápido Ok Aí Beleza Ah não Eu não ia ter que Só pegar a esmeralda Está do É a vida Volta agora Agora volta lá Rápido Se ficar aqui Você morre Beleza Aqui Ótimo Vamos para lá Tem um caminho Aqui no meio Eu vim para aqui Vim para aqui Eu acho Não sei se foi para Aqui a nova saída Então sim Aí beleza Volta para cá Aí Aí Consegue subir Aqui Eu não vou comer debaixo d'água Se não Morro Isso é lógico Também Opa Desce Sobe Empina E rebola Toda De... Tá bom Parou 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 Aí Aqui a saída Ótimo Vamos para agora Para o... Pelo último caminho Peguei Estou com 10 metros Opa Opa Galera Aqui Agora vem a parte chata Chata Para caramba Ok Calma Calma Sem pressão Nenhuma Galera Segura O bloco Aí Nossa Vamos comer Aqui Tem o que Aqui Tem um caminho Não Obsidian Aí galera Pô Podemos colocar obsidian Agora para a gente Trocar com village Vamos pegar mais Se eu vim até aqui Para pegar obsidian Eu vou pegar um monte Tá Não vim aqui Para pegar Duos obsidian Ok E ó Beleza Tudo bem Ahm Make sure You have Obsidian Ok Logo Pegue Primeira obsidian Ele falou Beleza Voltamos Olá senhor village Temos aqui a obsidian Ok O Made back When you ran Ok Olhe para mim O nome dela é Shelter Quem é sua irmã Cara Eu não sei Quem é sua irmã Mas eu estou com fome Obrigado Ih Deu um Tem que dar comida Para ter Ah não Tem que dar esmeralda Para ter comida Filha da mãe Cadê a irmã dele Ok Tem que conversar Com a irmã dele Shelter Tá em Ok Estamos no nether Rapaz Rapaz Ó A galera Tá presa aqui Ah não Mentira Eu te salvei Você não pode Achar isso tão fácil Uma coisa assim Won't be Isso não será tão fácil Quer dizer Beleza Se clicar na linha Não liberta a galera Eu vou ter que brigar Então né Cadê a galera Oi galera Calma Eu vou salvar vocês Sala de interrogação Qual é a outra sala Na direita Acho que qual é a outra sala Oi pessoal Calma Apenas o pessoal Autorizado Ok Stefan Jack Eita Eu acho que a galera Que morreu Aqui A lever Beleza Vou precisar Se eu levar Para ir embora Vamos lá Galera Calma Calma Vocês vão sair daqui Já Calma Vou ser Calma Logo logo Vocês estarão livres Sala de interrogação É que eu não Interrogava os villas Nossa galera Nada aqui Ai meu Deus Não fica Tite É a cabeça do Guti O que o Guti está fazendo aqui O Guti está assistindo minha série Beleza É aqui Vamos colocar Onde é que eu estou Tem um caminho para voltar Ai isso é um labirinto Tamanta Ok E essa não é a saída Pera Não é a saída Ok Vamos procurar Por aqui Opa Mais escadas Osso lava Não posso correr mágico Estou com fome Vai ter que ser carne de zumbi mesmo Vai Boa Tem uma placa aqui Placa por favor Ai Dead Ai meu Deus Fim da morte Quer dizer fim da linha Uma coisa assim Nossa Nossa que susto Que susto esqueleto Ah nem veio Boa Eu acho que eu vou morrer Não vou não Não morri Não vou morrer então Vamos procurar agora Por esse lado Que tem alguma coisa Ai Nossa Nossa Matei Bem que você pode dropar comida Estou precisando Ai quebrou meu Ai eu não morri Eu É a vida né galera Mas galera O vídeo é fim para o que Se vocês gostaram Se você gostou Deixem o seu like Embaixo Lembrando que isso aqui é uma minissérie Vai durar uns dois ou três episódios Mas então é isso galera Valeu Beijos E até Morres Fui